Música No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer este avião que voa demais, voa muito, como vocês já viram aí E é muito fácil de fazer também e é um avião bem estiloso, bem diferenciado Que dá pra você jogar e voa muito alto e muito longe também Se você fazer o avião, primeiro você dobra a folha ao meio, como normalmente todos os aviões E aqui vai ser tipo como se fosse fazer aqueles aviões normais, mas depois... Muda um pouco, dobra aqui formando uma ponta Aqui novamente Aí você dobra aqui Importante você deixar bem firme as dobras, deixar bem feitinha Porque senão mais tarde vai dar errado Feito isso agora vocês viram e dobram esta parte aqui até aqui Desta forma Aí agora vocês dobram assim Acertam aqui direitinho E nessa parte aqui Vocês dobram um pouquinho mais ou menos até o meio aqui Fazendo isso daqui Desta forma E agora a mesma coisa do outro lado Tem que ficar certinho Uma dobra com a outra Feito isso agora vocês desviram novamente E essa parte dobrada aqui Vocês colocam pra frente até chegar nesta marca aqui Feito isso Feito isso agora vocês dobram pra cá Certo aqui tudo E agora E agora dobra Rente aqui até a pontinha Força bem aqui as dobras Fica bem feito E faz a mesma coisa do outro lado Agora com essa parte aqui Mais ou menos até aqui Um pouco menos Um pouco menos que a metade aqui Vocês vão dobrar Essa parte até aqui Tem que ser paralelo com isso aqui Mais ou menos Mesma coisa do outro lado Então isso agora vocês desdobram Acertam aqui Desdobram aqui E agora tem que fazer aquela ousadia do outro avião de novo Aqui Vocês vêm aqui Dobram aqui Dessa forma Vira do outro lado Dobra aqui de novo Volta Abra o avião Puxa aqui E acerta aqui E agora aqui Vocês podem colocar um durexinho aqui Só pra ele não ficar aberto Ficar fechadinho E o seu avião está pronto E aí E aí E aí Obrigado.